Fala galera, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Amanhã é sexta-feira, dia 27 de novembro, dia de Black Friday. Quer comprar luva com um bom desconto amanhã? Então fica comigo até o final porque eu vou falar pra vocês como. Mas antes do vídeo, roda a vinheta! É pessoal, chegou aquela data que todo mundo espera pra fazer as suas compras. E você que precisa de uma luva de goleiro também pode aproveitar grandes preços aí nessa Black Friday. Aqui na minha loja, eujogonogol.com.br, eu vou colocar aqui várias luvas em promoção, tá bom? Vocês fiquem ligados amanhã, entrem no site amanhã, 27 de novembro, sexta-feira, e confiram os descontos. Principalmente, pessoal, na linha da Ninja Soccer, que é a minha marca. Então como ela é minha marca, eu tenho a liberdade de dar um desconto ainda maior pra vocês, pessoal. Então se você quiser conhecer a Ninja Soccer, esse é o momento. Corre lá no site, garante a sua, e você vai estar ajudando a gente a trazer o próximo lote das luvas. Até por isso eu vou colocar um preço muito bom pra gente poder trazer mais Ninja Soccer aqui pro Brasil já no mês que vem. Então vamos lá, dá aquela força, entra no site e garante a sua. E se você ainda não sabe, não conhece a Ninja Soccer, amanhã eu vou postar um vídeo com um review completo de todas as luvas da Ninja Soccer, tá bom? Vou falar pra você tudo sobre cada uma das luvas e eu tenho certeza que você vai escolher uma pra vocês. É isso aí, galera. Além da Ninja Soccer, nós também teremos luvas de várias marcas, até mesmo as luvas do Ederson vão estar com desconto amanhã. Então não perde tempo, pessoal. Entra no link que eu vou deixar aqui embaixo e acessa o nosso site amanhã, galera. Amanhã os preços já vão estar em Black Friday, fechou? Mas olha, pessoal, esses preços que eu vou colocar amanhã são válidos apenas até domingo. Até domingo, meia-noite. Segunda-feira, os preços voltam ao normal. Entenderam? Então a oportunidade pra comprar é amanhã, sexta, ou sábado, ou domingo. Ou até acabarem os estoques, pois o nosso estoque é pequeno. Então se eu fosse você, eu já compraria na sexta mesmo. Muito obrigado, pessoal. Deixa aquele like pra ajudar o canal. Se inscreve se você não é inscrito. E eu vejo vocês amanhã, hein, no próximo vídeo. Fui!